Este ano o Brasil comemora o centenário de nascimento do historiador marxista Nelson Werneck Sodré. Entre as comemorações esteve o ato solene realizado em São Paulo pela Fundação Maurício Grabois, com a participação da filha do historiador, homenageado à psicóloga Olga Sodré, com quem tive a oportunidade de conversar na ocasião. Como filha do Nelson Werneck Sodré, esse grande historiador, como é que você avalia comemorar o centenário dele? Eu não avalio como filha, eu avalio como membro de uma geração que foi cortada pela revolução e que não pôde transmitir a memória do Nelson. Esse é que eu acho que é o grande mérito de eventos como esse da Fundação Grabois, eu sou muito reconhecida por todos aqueles que estão tentando reativar essa memória. Eu acho que eu até vou apresentá-lo como o pai da nação em função de toda a reflexão dele sobre o nacionalismo. Ele era um socialista, um mundialista que defendia a ideia de uma mundialização no qual cada cultura fosse preservada e a importância para o desenvolvimento brasileiro de preservar a nossa cultura, a nossa identidade, que fosse um desenvolvimento feito para o povo e que servisse ao povo. Então, embora ele tenha sido um pensador da maior influência na época dele, que tenha feito uma reflexão fundamental, todas as pessoas liam até como se fosse uma bíblia da esquerda, não havia quem não conhecesse. E ele criou todo um movimento de cultura de onde nasceu o cinema novo, o teatro, até o esporte foi influenciado pelo pensamento social dele. Isso foi esquecido, porque não houve essa transmissão de uma geração à outra. Então, a importância do centenário é de resgatar essa memória. Eu acho que a juventude agora está perdida, ela não tem mais esse vínculo com a nacionalidade, com o que é nosso. Então, as músicas já não são mais. E as pessoas não sabem mais pensar, pensar o Brasil, ter um projeto de Brasil. Então, a importância do centenário é essa de trazer à tona essa memória, de reativar, para que as pessoas até critiquem, e não é centrado nele, é centrado na geração de intelectuais dos anos 50 e 60. É um trabalho de equipe, como aqui vocês fazem também, um trabalho coletivo, né? Legal. O Nelson, eu sempre falo para as pessoas, uma coisa que eu acho muito curiosa, pela abrangência da obra dele, ele é um cara que foi estudar a história do Brasil em profundidade, nos ajudou a conhecer a história do Brasil. O Nelson foi estudar como os brasileiros pensam, então tem lá seus estudos extensos sobre literatura, sobre imprensa, sobre a cultura brasileira. O Nelson foi pensar e nos ensinar, estudar, como os brasileiros se organizaram, organizaram a sua vida. E ele deixou 58 livros. É um número espantoso. E não são livros pequenos, são livros grandes. Então, a brincadeira que eu sempre faço é a seguinte, se o Nelson Werner X. André não fosse brasileiro, se ele fosse europeu, ele seria reconhecido como um mestre mundial. Sim, ele é um grande pensador. Ele, inclusive, para a gente entender por que ele produziu essa obra assim tão abrangente, a gente teria que situá-lo na época dos grandes pensadores. Não foi só no Brasil que pessoas produziram um pensamento abrangente assim. Até o pós-modernismo veio com essa crítica ao marxismo, denegrindo esses grandes pensadores, dizendo que agora os pós-modernos não seriam os grandes pensamentos. Mas... Então, essa crítica, ela não procede, no meu entender, porque se matou alguma coisa muito importante que a pessoa aprender a refletir sobre a sua realidade. O Nelson via, assim, a realidade como um enigma a decifrar. Ele vem de uma tradição que é ocidental do pensamento grego, que veio para ele através da França, que é você entender, ele queria entender o Brasil. O Brasil era um grande desafio, né? O que que... É um grande desafio. Então, ele procurou entender com os instrumentos que ele tinha, com a literatura, com a sociologia, com a história, e aí ele foi produzindo isso, esse grande pensamento. E ele teve, assim, a grande chance de viver numa época em que tudo era interligado num mesmo espaço público. Como a ágora francesa, como na ágora grega, todos os cidadãos se encontravam naquele espaço. Então, na época dos anos 50, 60, eu sei porque eu fiz parte, isso aí é um testemunho, nós... Eu participava do movimento popular de cultura, então me encontrava com o pessoal de cinema, de teatro, Eu fiz... Eu fui atriz de TV, eu fui... Eu ajudei o Vianinha a escrever peças sobre a classe operária, peças, aliás, ruins. Mas era a ideia da gente escrever, a peça que a gente escreveu era a história de um operário, de um camponês e de um estudante. Mas, enfim, a gente tentava fazer as coisas, todas essas pessoas trocavam ideias, conviviam. E hoje se perdeu a rede, essa rede da internet não é a mesma coisa do que a rede que a gente tinha no real, né? Pessoa, pessoa. É, e que mudava, que participava dos acontecimentos. É por isso que pôde surgir um grande pensador como ele. Grande pensador. Olga, obrigado.